Aí você pode ter em sua casa campos de proteção. Se você ver a minha estante, ela tem aqui os meus livros, que tem aqui a minha energia, tem o meu campo, os livros que eu estudo. Tenho mais aqui três estantes, além dessa aqui no meu escritório. Aqui tem plantas, tem cristais, eu tenho aqui a minha argonite, a minha argonite do RQC está aqui. A minha argonite do RQC está aqui. O meu sabonete, porque aqui eu estou trabalhando, enquanto eu passo o sabonete nos chakras. Eu faço aqui uma limpeza. Então, eu não uso o sabonete só quando eu estou tomando banho. Eu uso aqui nos chakras. Ao mesmo tempo, eu já tenho outro argonite que eu estou aqui, também protegendo o meu campo, outro argonite RQC, que eu estou protegendo o meu campo aqui. Então, assim, aqui em casa eu estou cercado uma calcita, uma calcita laranja, veja só que é uma solda lita. Então, eu tenho até aqui um argonite que Laís me deu de presente, eu acho que foi no aniversário. Eu tenho aqui a ametista, outra pedra poderosa. Eu tenho aqui o arce a linda. Então, vocês veem que eu estou bem... Olha aqui, eu tenho aqui uma calcita laranja linda, linda, a coisa mais linda do mundo. Eu tenho aqui a pedra do meu signo, o Quarcialino. Então, assim, é uma infinidade. Eu tenho até um cristal de ametista, que é a coisa mais linda do mundo. Tenho outra calcita linda aqui também. Então, eu estou sempre muito cercado. Bom, são muitas coisas. Eu tenho outra calcita, só que é uma calcita branca. Olha só o que a natureza faz. Lapida uma pedra de uma forma geométrica perfeita. Então, eu estou aqui cercado, sem falar. Isso aqui são coisas que eu viajo, isso aqui foi... Eu trouxe São Petersburgo, na Rússia. Então, eu estou sempre cercado. Tem uma pedra que eu tenho há muito tempo, das minhas viagens em busca de cristais. Uma ágata, uma ágata marrom. Então, assim, você pode... O citrino... O citrino tem... Aqui, olha. Olha o citrino aqui. Esse é o citrino. Mas eu tenho também... Eu devo ter um topázio aqui. Minha amestante, deixa eu ver se eu encontro ele. Ah, está aqui. Eu tenho aqui um topázio que também tem a vibração do citrino. Então, assim, isso tudo tem uma comunicação. Isso tudo tem uma comunicação. Então, eu tenho aqui uma ametista maravilhosa. Tem uma ametista muito grande, está lá embaixo. Estou deixando lá no meu jardim. Duas ametistas grandes. Mas é uma bem grande, outra menor. Então, você pode ter a vibração... Que você tem a vibração das plantas. Cada planta tem uma vibração. Tem plantas de proteção. Então, assim, isso é uma coisa muito legal você ter a sua cara. Então, você cria. Porque quando você está cercado de plantas, de natureza, você tem aí um potencial. Tem uma pedra aqui também que é fantástica, chamada lápis lazuli. Tudo isso, gente, eu já estudo essas coisas. Vocês não sabem, muita gente não sabe, mas eu fiz... Antes de fazer engenharia eletrônica, eu era tão apaixonado por cristais que eu estudei engenharia de minas. Então, eu cheguei até o oitavo período de engenharia de minas, mas, assim, não me identifiquei. As pessoas eram muito desinteressadas, né? E eu fui para um curso que era a minha conexão com a física, que era exatamente a eletrônica, né? Então, eu fui para a engenharia de minas pelo sonho que eu tinha. Eu tinha umas minas lá na fazenda do meu avô, né? E eu tinha, assim, uma coisa meio... De um sonho de explorar aquilo ali. E tem, possivelmente, a maior pedra, a pedra mais importante de proteção que nós temos é essa aqui. A turma linda é considerada a rainha da proteção energética, viu, gente? Então, assim, é algo realmente extraordinário. A espada de São Jorge, né? O comigo ninguém pode, eu tenho um comigo ninguém pode aqui em cima. Eu tenho outra ali, umas espadas também ali em cima, se vocês verem, né? Eu tenho ali um outro tipo de espada. Então, você pode, né? Você pode estar criando esse ambiente.